Galo, Galo Com relação ao cenário do Clássico agora após a eliminação do Cruzeiro Muda muito para o Atlético essa situação ou dá na mesma? O Cruzeiro fora ou se tiver continuado a Libertador? A atitude do Atlético não pode mudar Eu acho que o que aconteceu com a equipe do Cruzeiro ontem Foi uma coisa que ninguém estava esperando Então, isso, o futebol proporciona essas coisas Eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo Então, isso não pode mudar a nossa atitude Independentemente de Cruzeiro ser desclassificado Ou tivesse passado Nossa atitude, nossa postura tem de ser a mesma Como a gente manteve diante da equipe do América Agora é o semestre para o jogo, né? O Atlético eliminado A Copa do Brasil e o Cruzeiro na Libertadores O Clássico será salvação do semestre Sem dúvida Nada melhor do que vencer o estadual Ainda mais com o que aconteceu Pós a eliminação do Atlético na Copa do Brasil Que deu obrigação para nós jogadores de estandar primeiro Mas sempre respeitando as outras equipes Como a gente respeitou Tem um jogo para ser muito bom Mas a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar Mesmo com essa eliminação da equipe do Cruzeiro Vai ser uma equipe muito a ver vida Como sempre foi E a gente tem que estar preparado para esse jogo O Reves, você citou uma coisa importante Quebrar a escrita Essa questão do mandante Eu estava até brincando com o Dileno Que foi, por exemplo, a maldição do mandante E se tiver Começou com essa derrubada aí do Mineirão Para a reconstrução e tal Não vale aí um apelo às entidades do Mineirão Para ajudar o Gal? É, a gente sabe da dificuldade Mesmo jogando Com o apoio da nossa torcida A equipe do Cruzeiro Sempre foi uma equipe muito forte Ainda mais com essa semana Podemos dizer Turbulenta Após essa eliminação Vão fazer de tudo Para vencer esse jogo Para tentar Minimizar um pouquinho Esse fato de o Betadores Então é um motivo a mais Para que a gente possa ter atenção Redobrado em cima da equipe do Cruzeiro Que é uma Indiscutivelmente uma delícia Uma equipe também É um Mineirão Não só o Atlético Mas sim o Cruzeiro Também sentindo muito a ausência Do estádio Mas independentemente do estádio A gente tem que Fazer o nosso trabalho Perfeitamente Para que Isso não possa atrapalhar em nada O Revereiro A Dorival tem sinalizado Nesse primeiro treino da semana Uma equipe com um troço volante No meio de campo Não é para a Boteza Que fica mais protegida Nesse setor São dúvidas A equipe Que fica Reforçado O setor defensivo Mais volante De origem Que vem treinando Estou vendo Um só Apenas o Sérgio Mas mesmo assim Em muitos últimos jogos Mostrou que também Não é muito defensivo Com a sua saída Então O professor Dorival Está procurando A melhor maneira Tática Para que a gente possa Também Procurar se impor Até porque A vantagem Está do lado do Cruzeiro E a gente precisa Ter atitude Para que a gente Possa Revolver essa vantagem O Atlético Vem de duas vitórias Importantes Contra o Cruzeiro No lugar A vez nos clássicos Também Fez dois gols Contra o América E se mesmo tempo Ninguém esperava A especificação do Cruzeiro Nessa hora Como capitão Vale também Uma conversa Com todo mundo Para manter a cabeça No lugar O foco Nessa primeira partida Sem dúvida A gente tem Falado bastante Principalmente Em chegar Final do Campeonato Mineiro A gente está tendo A oportunidade Diante de uma Grande equipe Mas a gente Também não pode Ficar pensando Que os dois últimos clássicos Do Atlético Começou Isso aí já faz parte Do passado Era um momento Totalmente diferente Do momento de hoje Até porque A equipe Podemos dizer Que precisava Do resultado Seria a gente Até porque A gente estava Na primeira ocasião A gente estava Brigando para não Ser rebaixado Como era brasileiro Então São jogos Tentamente diferentes E fomos tratando Não só de em clássico E sim de uma final Então Tudo pode acontecer Então a gente tem que estar Preparado Para que No domingo A gente não possa Ser surpreendido Régio Pela semifinal Você nasceu Em luz Conseguiu não tomar O cartão amarelo Para participar Desse primeiro jogo Do final Já está se preparando Para quem sabe Também conseguir Passar em branco Nesse jogo E poder Discutar A partida Desses dias Aliás Como eu sempre Diz Estaria muito Muito chateado Que de repente Tomasse esse terceiro cartão E ficasse fora Do último jogo Mas a gente sabe Que se for necessário Ficar fora do último jogo Tem que fazer uma falta Para que a gente Não faça outro gol Essa falta Vai ser feita Sem dúvida Então Não vou Não vou me culpar Vou me doar o máximo Para que a equipe Do Atlético Possa Sair com resultado positivo Não vai ser Por causa de um cartão Ou ficar fora Do último jogo Que eu não vou Receber esse terceiro cartão Você falou Em atitude Para quebrar A vantagem Do Cruzeiro Na finalíssima Qual é essa atitude Se atirado Logo do cara Nesse primeiro jogo Tentar levar Para a segunda partida Como é que deve ser O comportamento O comportamento Que a gente deve ter É um comportamento Que a gente Teve nesses últimos jogos De estar dando opção Para o companheiro Não se omitir Eu acho que o momento Não é de omissão Mesmo Sendo uma equipe Em jogo Eu acho que o momento Não é para o que Isso foi isso Então a gente tem que ter Essa sabedoria De estar se dando Companheiro Igual o que Para o companheiro Até porque Já com essa opção Já fica difícil Imagina se a gente Não der essa opção Para o nosso companheiro Então Esse é um jogo De quem errar menos Vai sair com a vitória Espero que a gente Espero que a gente possa Estar do lado De erro zero O Rebem Mas isso também não quer dizer O clássico E até que ponto Não interfere tanto A vista do que aconteceu No ritmo clássico No ritmo clássico Que foi a equipe do Cruzeiro O mandante A gente teve o ponto positivo De ser uma equipe Agressiva Onde no primeiro clássico A gente conseguiu sair na frente Onde torcedores Acabaram vaiando A equipe do Cruzeiro Então Esse ponto Para a equipe Não mandante É fundamental Se você está jogando Na casa do adversário Onde a torcida Começa a pegar No pé de jogadores Tudo que a equipe Adversária quer Então Para que isso Não aconteça com a gente Eu acho que a gente Tem que manter A nossa postura Agressiva Para que esses torcedores Que vai lá Para nos incentivar Não possa Acabar incentivando Os jogadores do Atlético E jogando a moral Dos jogadores Não motivando Os jogadores do Cruzeiro E não levando A autoestima Dos jogadores do Atlético Embaixo Então Isso depende muito Dos jogadores Então Nada melhor Do que a gente Ter uma equipe agressiva Para ver os jogadores Para o lado da gente A Révere Por falar em torcida Praticamente todos os ingressos Já vendidos Que mostram Outro momento Da torcida com o time De mais confiança Atualmente Sem dúvida A gente conseguiu Trazer esses torcedores Para o lado da gente Novamente Coisas que há algum tempo Estavam Acreditados Pelos resultados Que a gente Acabou Passando em branco Não conquistando Esses resultados E agora A gente conseguiu Trazer o torcedor Ao lado da gente Fazer com que a equipe Do Atlético Se torna ainda mais Mais forte E diante De seu maior rival Então espero que no domingo A gente Possa Estar dando Alegria A esses torcedores Que vão lotar Na Jatarela Você acha que o Montijo Por ser o principal Jogador do Cruzeiro Merece Uma atenção especial Sem dúvida Não só o Montijo Como tem outros jogadores Que a gente também Não pode Deixar passar Desperseguido Tem que tomar Atenção Que possa Desequilibrar Esse jogo É como é isso É um jogo Quem errar menos Sem dúvida Vai ganhar o título Então a gente Tem que ter atenção Com o Montijo E sim com outros jogadores Também Que possa estar Desequilibrando E tem alguém Que pode ficar Mais por conta Do Montijo Especialmente? É isso aí Eu acho que eu não posso Falar aqui Estaria empregando Tudo o que a gente Tentou fazer Durante a semana A única coisa Que eu posso dizer Eu não sei Se Se vai ter alguém Que vai marcar Os jogadores Ou até mesmo Outro jogador Individualmente Mas Sem dúvida Que vai ter uma Atenção redobrada Se tem para Esquilíbrio Esses jogadores Galô Galô